Veniço, 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 Veniço Olá pessoal, Veniço Fernandes aqui, canal O Noventista Mais um vídeo de envios galera, vamos começar aqui de anos 90 Aqui olha só, três bonecos do Hércules, Mattel, 1997, lacrados Agonia, Pânico e o Fio Que eu estou mandando aí para o Henrique de Bauru, São Paulo Não é a primeira vez que eu envio alguma coisa para Henrique Recentemente eu mandei para ele umas hienas do Rei Leão Já mandei muita coisa para ele antes também E terão outras E aqui olha só galera, uma fita cassete dupla importada em inglês sem legenda Senhor dos Anéis aí Fellowship of the Ring Que é para o Tomás De Caxias do Sul, Rio Grande do Sul E vamos continuando galera Olha só Aqui olha, para o Johnny Johnny de Santa Cecília, São Paulo Três bonecos do Rambo, aqui os dois ninjas em estado de conservação excelente É difícil achar esses ninjas tão perfeitos hein E aqui o Nomad, é o boneco praticamente puro, mas o boneco está excelente Só está com um negócio assim na perna ali, mas o boneco está uma beleza Ainda para o Johnny Estou mandando mais esses quatro bonecos aqui Mecanec Olha só Bonitão né Multifaces Aqui a cara dele gira Não vou ficar girando agora não, senão vou derrubar o boneco Deixei ela um pouquinho de lado, mas ela fica direitinho para frente sim Zodak Olha só Também o estado desse Zodak Que bonito E a Ariete Esse Ariete Eu tenho muito Ariete aqui Mas eu só tenho esse E mais um que tem o Esse adesivo nos braceletes original Que é muito difícil Vou fazer uma pequena demonstração aqui Vou apertar um botãozinho atrás do pé dele Viu que legal E assim como o penúltimo vídeo de envios Esse aqui também é muito He-Man Tem imagem aqui Esse aqui eu botei um pouquinho para frente Porque é de outra pessoa Esse é o Tang Lashor completo Que é para Henrique De São Bernardo do Campo, São Paulo Consegui derrubar o boneco ali Não é muito bom ficar mexendo Mas já que eu derrubei Vou fazer uma demonstração desse aqui Deixa eu ver se eu consigo com uma mão só Olha só Vamos tentar Vamos tentar É meio difícil com uma mão só Mas vou tentar Eu vou puxar o pescoço dele então Que é mais fácil Aí ó Vou mostrar para vocês Porque o certo é você girar a cintura dele ali E ele sobe o pescoço Mas se você fizer o contrário Também funciona Você puxa o pescoço e a perna vira Vou deixar assim deitadinho mesmo E agora galera Para fechar Aqui ó Mandíbula Aí falei o nome certo Eu sempre falo roboto Roboto é outro Mas eu tenho mania de ver o mandíbula e falar roboto Mas os inscritos já me deram Me chamaram tanta atenção aí nos comentários Quando eu erro Que agora eu acho que eu não erro mais não Esse é para Camilo De Ribeirão Preto São Paulo Agora sim a cara dele está alinhada E galera Esses são os envios Agradeço a todos A que compraram Agradeço a todos A que estão assistindo o vídeo Que estão dando like Comentando Compartilhando Se inscrevendo no canal E quem vai olhar A lojinha do Noventista Ou melhor As lojinhas do Noventista Aí na descrição São duas lojas No Mercado Livre E vocês podem ver tudo que eu tenho lá Podem comprar lá Ou podem comprar Por fora Do Mercado Livre Diretamente comigo Tendo um desconto De 10% Galera Para comprar direto comigo Olha aí na descrição Tem os contatos Tem o próprio Instagram Que eu boto sempre aí Na imagem para vocês Só mandar mensagem lá E galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Vou começar a embalar tudo aqui Que dia de Correios É correria Valeu